Olá, veja os destaques de hoje do Assembleia em Foco, segunda edição. Sessão Solene homenageia os 507 anos da reforma protestante. O governo do estado anuncia a desoneração do ICMS para laticínios. Familiares dão início ao serviço de limpeza das áreas de túmulo para as visitações dos cemitérios no dia de finados. É expectativa e dicas para quem vai fazer a prova do Enem o próximo domingo. E a ópera sendo usada como ferramenta de alfabetização para estudantes de escolas públicas de São Luís. O Assembleia em Foco, segunda edição, está começando. A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou uma sessão solene em homenagem aos 507 anos da reforma protestante. Um marco histórico que transformou o cenário religioso mundial. A solenidade foi proposta pela deputada Micalda Maceno. Na entrada do plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão, um cenário exibia imagens de grandes nomes da reforma protestante. Dentro do plenário lotado, orações e homenagens marcaram a sessão solene em comemoração aos 507 anos da reforma. Um marco histórico que transformou o cenário religioso mundial. A cerimônia, proposta pela deputada Micalda Maceno, contou com a presença da presidente da Alema, deputada Iracema Vale e do deputado Roberto Costa. Estamos aqui, juntamente com várias denominações, comemorando os 507 anos da reforma protestante. E vamos aproveitar essa sessão solene para homenagear também diversos líderes que realmente têm um trabalho espiritual, né, na questão da evangelização, mas também o social, levando também a ajuda e colaborando também com o Estado. Senhoras e senhores, todos que nos contemplam e prestigiam esse momento conosco, os amigos que também nos prestigiam através da TV Assembleia, amigos da imprensa. É com grande satisfação que estamos reunidos aqui na TVA Legislativa do Maranhão para celebrar uma data de enorme importância histórica, cultural e espiritual. São líderes religiosos que têm um papel importante na vida de municípios, na vida de São Luís, na vida do nosso Estado. E o que se faz nesse momento é o reconhecimento da importância que o trabalho deles tem para todos nós do Maranhão. Durante a cerimônia, os discursos destacaram a importância da reforma protestante na promoção da liberdade religiosa, valorização da educação e defesa dos direitos humanos. A reforma protestante, que completa 507 anos, foi fundamental para a comunidade evangélica. Iniciado por Mati Lutero em 1517, o movimento foi fundamental para transformar a vivência da fé e estabelecer princípios que até hoje moldam a identidade evangélica. A reforma trouxe exatamente a liberdade do pensamento, a liberdade religiosa, a liberdade de trabalho, a liberdade de renda, o progresso, o rescate da democracia. Momentos de homenagem também marcaram a sessão. Líderes religiosos foram agraciados com a mais alta honraria do Parlamento Estadual. Entre os homenageados estava o pastor Paulo Guilherme, que celebrou mais de 40 anos de ministério dedicados à Igreja Evangélica. Eu me sinto extremamente honrado por esse convite, por receber essa homenagem e perceber, acima de tudo, o quanto o evangelho se popularizou na verdade. Outros líderes religiosos também receberam a medalha e agradeceram o reconhecimento concedido pelo Legislativo. Eu me sinto honrado e feliz, meu coração está muito batendo forte, porque a gente é motivado a continuar fazendo mais e melhor quando é reconhecido assim publicamente. É um momento muito feliz. Isto é resultado de um trabalho de mais de 45 anos pregando o evangelho, 35 anos de ministério. Então, nosso coração está agradecido a Deus por este dia que Ele preparou para nós. A Secretaria Municipal de Fazenda de São Luís prorrogou os prazos para o pagamento em cota única do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, para o dia 29 de novembro. De acordo com a SimFaz, os contribuintes que optaram em pagar em cota única, o desconto será de 15%. Para os que optaram pelo pagamento parcelado, devem prestar atenção aos vencimentos das parcelas para não pagarem juros e multas por atraso. As informações para o pagamento podem ser feitas no site da Secretaria, semfaz.saoluis.ma.gov.br. E o governo do estado anunciou a desoneração dos produtos derivados do leite produzidos no Maranhão. O objetivo é tornar os laticínios maranhenses mais competitivos, especialmente nas operações interestaduais. Para fortalecer a indústria de laticínios no Maranhão, o governo estadual anunciou a desoneração do ICMS para o setor, que contempla produtos como leite, iogurte, manteiga e queijos. O decreto, assinado pelo governador Carlos Brandão no Salão de Atos do Palácio dos Leões, busca tornar o segmento mais competitivo, especialmente nas operações interestaduais. É uma medida que beneficia aqui na ponta o consumidor, beneficia lá na outra ponta o produtor de leite e beneficia aqui no meio o laticínio, que vai produzir o leite, o queijo, de uma maneira com qualidade e, acima de tudo, com preço mais acessível. Então, o nosso governo trabalhando para fortalecer a cadeia produtiva do leite, gerando mais emprego, mais renda e fortalecendo o apoio a novos investimentos. O decreto assinado concede crédito presumido de ICMS, permitindo que a indústria de laticínios do Maranhão fique isenta do imposto até dezembro de 2024. Esse benefício, que terá efeito retroativo a 1º de setembro, será válido tanto para as vendas dentro do Estado quanto para fora dele, estimulando a expansão do setor. Nós estamos muito contentes com essa decisão dele de igualar o que acontece nos outros Estados. Porque isso que nós pedimos aqui já acontece no Pará, já acontece no Ceará, já acontece em todos esses Estados vizinhos nossos. E ele está só corrigindo realmente uma coisa que é importante para o Maranhão, para que a gente possa desenvolver essa cadeia do leite e possa também ter competitividade com as empresas dos outros Estados. Evidentemente, temos que melhorar muito. Hoje, a média de produção de leite no Maranhão em torno de 5 litros de leite, abaixo da média nacional, que é 8 a 9. E temos que melhorar nossa capacidade. Enquanto a Argentina e o Uruguai têm uma média de 25 litros de leite dia, por vaca, né? Por vaca. Então, nós temos que melhorar. E estamos aqui para discutir com o governo melhorias em toda a cadeia produtiva do leite e agradecer a ele a assinatura desse decreto, que reduz a líquido a zero os nossos produtos de laticínios, como queijo, iogurte, manteiga e todos os outros produtos. O governador Brandão tem feito um trabalho memorável nessa área, estimulando as pessoas a trabalhar, mesmo que não tenha emprego formal, com os carrinhos de uma renda, com as padarias comunitárias, e estimulando as empresas grandes e pequenas a ter competitividade para melhorar a economia do Maranhão e resgatar o orgulho do maranhense, para a gente não ser envergonhado, com os índices, que ao longo do tempo têm aparecido, colocando o Maranhão sempre em desvantagem. Para aderir ao benefício, as empresas precisam estar em situação de regularidade fiscal e cadastral e estar sob inspeção de um dos serviços de inspeção, federal, estadual ou municipal. Estimularmos a produção também, do pequeno produtor, do médio, para que as indústrias, cada vez mais, tenham condições também de poder estar no mercado interno e externo para, com esse incentivo, ser mais competitivo. Com isso, a gente melhorar mais, tanto o preço quanto para o produtor, e tanto o nosso produto, ficar mais acessível ao consumidor e aos distribuidores. E veja no próximo bloco a expectativa e as dicas para quem vai fazer a prova do Enem no próximo domingo. E alunos aprendem língua portuguesa com a ajuda da Ópera. A gente volta já! Amanhã, 2 de novembro, é dia de finados, data que muitas famílias cumprem a tradição de visitar os túmulos de entes queridos. Nos cemitérios de São Luís, já foi iniciada a limpeza dos jazigos para a visitação. A saudade daqueles que um dia estiveram ao nosso lado pode ser amenizada de diversas maneiras. E uma delas é a visita ao túmulo. Pode parecer contraditório, mas muitas pessoas se sentem próximas de quem partiu ao estar ali, diante da sepultura. A gente não pôde abandonar. Foram pessoas preciosas na vida da gente. A gente não pôde abandonar. É sempre guardado aqui no coração. Eu venho todo ano. Estou aqui, oro por eles, peço que eles orem por nós aqui, não é? Porque a saudade ainda é imensa. Neste sábado, quando é celebrado o dia de finados, o número de pessoas que passam pelos cemitérios é muito grande. São filhos, netos, viúvos e viúvas que ainda sentem saudade do ente que se foi. Antes, porém, é feito um serviço de limpeza e higienização dos túmulos, como forma de demonstração de respeito e admiração por quem está enterrado ali. Esse serviço é feito tanto pela administração dos cemitérios, como por terceiros, contratados pela família. Seu Mábio faz este tipo de serviço há mais de 50 anos. Comecei vendendo água para os pedreiros. Depois disso, fui aprendendo a lavar uma sepultura, reajuntando, inserando. E hoje eu tenho uns clientes, mais ou menos 20 clientes nessa parte. Os cemitérios também se preocupam com a parte espiritual da data. No cemitério do Gavião, um dos mais tradicionais de São Luís, serão realizadas missas de hora em hora, desde o início do dia. E por conta do feriado de finados, alguns serviços deixam de ser oferecidos para a população. Casas lotéricas e agências dos correios não vão funcionar. Com isso, os vencimentos de contas, incluindo boletos de contas de concessionárias, foram prorrogados para o primeiro dia útil após a data. Já as lojas de shoppings e de rua, assim como os supermercados, vão funcionar normalmente. E no domingo, 3 de novembro, vai ser realizada a primeira etapa de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. No Maranhão, mais de 170 mil candidatos estão inscritos no certame. Além de ter as últimas revisões dos assuntos possivelmente abordados, os estudantes devem também controlar a ansiedade e o nervosismo que antecedem a hora do Enem. Com o Enem se aproximando, 4,3 milhões de estudantes no país reforçam a preparação na reta final. No Maranhão, 178 mil 616 candidatos estão inscritos para fazerem as provas. Isabelle é uma das candidatas. Ela diz que sua rotina de estudos está a todo vapor. Eu tenho assistido muitas aulas de manhã, de tarde eu assisto também e à noite geralmente eu reviso questão, faço resolução comentada, vejo as soluções de professores para ter um norte de o que é o erro, porque aquela opção está errada. E entender que existem muitos distratores nas questões, então eu tenho que focar naquilo que eu realmente consigo interpretar. Nesta fase, as revisões com professores especializados no Enem fazem toda a diferença para relembrar e consolidar o conteúdo. A gente está preocupado sempre em buscar o melhor resultado. Atualmente nós sabemos que o Enem valoriza muito as questões mais fáceis para a gente evitar até mesmo de fazer questões mais difíceis. Então nesse momento, quando você faz uma questão difícil, você acerta e você erra uma questão fácil, você acaba tendo uma diminuição na sua pontuação. Então o ideal é focar naquilo que você já sabe, aquilo que tem caído mais vezes, que é mais recorrente, para que você possa ter um resultado um pouco melhor e de preferência aquele que vem a levar a aprovação. Bruno já teve múltiplas experiências com o exame. Ele não só participou de várias edições, como também atuou como fiscal. Segundo ele, esse contato próximo foi fundamental para seu aprendizado. Depois que eu fui fiscal, eu percebi o quanto eles estão lá para tentar ajudar a gente, de forma que ocorra o cumprimento da prova de maneira tranquila, calma, sem maiores imprevistos. Então eles vão tentar auxiliar os alunos para que haja o cumprimento tranquilo da prova no prédio. Mas além do esforço nos estudos, os candidatos precisam enfrentar os desafios emocionais. Pressão e ansiedade se intensificam nesse momento onde cada detalhe importa. A psicóloga Aline de Oliveira compartilha orientações valiosas para manter o equilíbrio emocional às vésperas da prova. No primeiro momento a gente precisa entender que respirar profundamente, ter o controle dessa respiração vai ser fundamental para que você consiga manter esse equilíbrio e não perder o controle. Existe uma técnica chamada Mindfulness, que significa concentração no aqui e agora. Ela também pode te ajudar muito nesse momento. Tente simular o dia da prova. Busque um simulado para que você possa fazer no mesmo tempo e buscar um cenário mais próximo de como você vai encontrar no dia da prova. Só você, um lápis, uma caneta, o material que você vai precisar no dia da prova, se organize e tente cronometrar o tempo exatamente como vai ser no dia da prova. Pode ser um bom recurso para que você se sinta mais confiante e mais tranquilo para este dia. Com essas orientações, é hora de confiar na preparação e buscar tranquilidade para o grande dia. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 3 e 10 de novembro. Os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente a 1 da tarde, horário de Brasília. O candidato não pode esquecer de levar uma caneta esferográfica preta de material transparente e um documento oficial com foto. E veja agora como fica o tempo no fim de semana. Ananda Fontenelle traz a previsão para os próximos dias. Boa noite, Ananda. Boa noite, Eli. Boa noite para você. Vamos conferir a previsão do tempo para este final de semana. Olha só, na capital, no sábado e no domingo, o fim de semana deve ser de sol entre nuvens. Os termômetros variam entre 26 e chegam até os 31 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Já em Paratriz, região sul do estado, o fim de semana por lá é de solzão, sem chuva também, tanto no sábado quanto no domingo. Então os moradores podem aproveitar o fim de semana lá na região. As temperaturas variam entre 25 e chegam até os 36 graus. E para a gente encerrar, na cidade de Bacuri, os termômetros chegam a máxima de 36 graus, a mínima é de 26. E o clima no fim de semana deve ser de tempo aberto, sol sem nuvens e sem possibilidade de chuva. É isso ali, bom fim de semana para vocês e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá! Os clássicos da música erudita estão sendo usados por uma escola pública de São Luís como instrumento eficaz na alfabetização dos alunos. O projeto Ópera para Todos tem ajudado as crianças a desenvolver habilidades na leitura e escrita de maneira lúdica. A arte tem o poder de transformar a educação e o projeto Ópera para Todos é um exemplo vivo de como a música, o teatro e a dança podem ser ferramentas lúdicas e eficazes para facilitar a alfabetização de crianças nesta escola em São Luís. Só o sagrado do Egito foi um padidão, foi um bárbaro ou um etíope. Por meio de grandes clássicos da música erudita, como a Ópera Aida, as crianças mergulham em um universo de sentimentos, melodias e histórias. Nesse processo desenvolvem suas habilidades de leitura e escrita de maneira envolvente e criativa, transformando o texto em uma experiência pessoal e única. Eu achei bonito porque é um guerreiro forte e nunca desiste pelo amor dele em Peraíba. Eu gosto muito da Ópera Aida porque o ensaio, o meu peço mais preferido é o Radamense. Eu gosto do Gurre porque é poderoso e eu gosto de dar ópera. As crianças protagonistas desse processo ampliam não só suas habilidades acadêmicas, mas também seu repertório cultural e emocional. A importância é o valor que as crianças desenvolvem dentro do incentivo à cultura. Não só a nossa cultura popular, que ela é tão bem trabalhada nas escolas, como também a cultura erudita, que as crianças têm acesso através da ópera, através da iniciação musical que é feita com instrumentos de percussão, através do domínio do próprio corpo, onde eles têm aula de expressão corporal. E o grande benefício, digamos assim, a principal importância é para o processo de alfabetização, leitura e escrita, que é desenvolvido durante as atividades do projeto de alfabetização. Ao transformar a alfabetização em uma jornada artística, o Ópera Para Todos mostra que a educação pode ser mais rica e envolvente, usando a arte para despertar o interesse e o talento das crianças, proporcionando um aprendizado que vai muito além da sala de aula. O projeto culmina na apresentação final, que este ano acontecerá na Praça Maria Aragão, no dia 30 de novembro. Até lá, tem muito ensaio pela frente. O F2 fica por aqui. Uma ótima noite para você. Aproveite seu fim de semana. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri